Futebol de Várzea no gramado impecável, combina? O Esporte Clube Orlandina e o Regina Futebol Clube já estão na primeira divisão do futebol amador de São Bernardo do Campo. Mas eles vão decidir a segunda divisão, o título da segunda divisão aqui no estádio 1º de Maio em São Bernardo. Aqui é um tapete, é um privilégio para eles. Olha que grama gostosa. Porque durante um ano eles disputam mesmo, é no Poerão, na Várzea. A animação nos vestiários era grande antes do início da partida. Otimismo dos dois lados. Olha, para nós é até preferível jogar com resultado adverso, porque aí o time vai jogar para cima, não vai jogar esperando o resultado do empate, entendeu? Eu estava lá do outro lado, o pessoal lá do outro time estava numa empolgação da lada, numa festa da lada. E eles precisam vencer, vocês precisam do empate. Você acha que isso é ruim, precisar do empate no final? Ah, não, mas a gente vai jogar para ganhar, né? A gente não... empate assim não é muito bom jogar favorável empate não, mas a gente vai entrar para ganhar. A bola no pé não vai ficar dando chutão para o Marcelo e para o Hélio, mano. Um, dois, três, lá! A pita ao árbitro começa a grande decisão da segundona. Para o estranhamento dos jogadores, a bola no estádio 1º de maio rola macia. Ela não pica e sobe como nos campos de terra, pelados da várzea. Mas o jogo corre disputadíssimo. Alguns cientistas dizem que a paixão por esportes, como o futebol, vem da nossa natureza de guerreiros. Em vez de batalhas sangrentas por conquistas de terras e nações, nós sublimamos essa energia e canalizamos para o futebol, torcendo fervorosamente. No campo, a bola rola. Partida muito disputada. O Orlandina abre o placar. No segundo tempo, o Orlandina consegue se estabelecer em campo. Com uma goleada. O derrubou, pintou o segundo! O acusamento para a área perigosa e gol! Jogando bonito, o time do Orlandina recebeu, pintou mais um e é gol! Gol! O Esporte Clube Orlandina se consagra campeão da segunda divisão, com a vitória de 4 a 1. É uma comemoração muito merecida. Agora o pessoal está aqui rezando, agradecendo a Deus. Do outro lado, o time do Regina vai saindo lá, cabisbaixo. E outra coisa interessante, a torcida do Regina lá está fazendo barulho como se tivesse ganho o campeonato. Quer dizer, tudo aqui envolve paixão. O Regina é um time que tem uma trajetória meio meteórica, né? O time mal começou, já ganhou um, já ganhou outro e já está disputando o final. É, isso prova, é um time de uma periferia, né? De um lugar pobre e prova a força da comunidade, né? De fato, a vontade, né? O amor, a paixão. O que tem de legal no futebol de Várzea? A autenticidade. Porque quem vem jogar aqui, vem jogar por amor mesmo, para soar a camisa. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E o futebol de Várzea é o futebol do povo, da comunidade, né? O futebol mais presente. No futebol amador, a confraternização é uma das coisas mais importantes. Ganhando ou perdendo, o churrasco está garantido. E no caso do Orlandina, a confraternização é só alegria. Futebol em casa comigo, na hora de tomar uma também. Onde eu vou, vai junto comigo, participa inteiramente.